Mara que a Julia seja muito feliz com a escolha dela Mano, isso foi o mais rápido que eu já vi na minha vida O som também Aircraft manufacturers have tried to fix that problem By designing the pilot out of the cockpit This is the first fully automated plane flown by a computer Fantastic Clearly did well